E um homem foi preso por receptação hoje de madrugada, depois que moradores do bairro São José, em Arrasatuba, ligaram para a polícia, reclamando do barulhão que um baile funk estava provocando. Mais de 50 adolescentes estavam no local. Os policiais militares apreenderam bebidas e drogas, um revólver de verdade e uma arma de brinquedo, além de uma faca. Uma moto que foi furtada ontem estava lá no local. A pessoa que disse que estava com o veículo foi presa em flagrante e vai responder por receptação. O responsável pela festa e os adolescentes foram levados até a central de flagrantes para prestar depoimento.